Tá difícil, né? Não passa nada. Você tá aqui desde que horas? Desde seis horas. A gente não pode tirar o direito deles que não estão recebendo, mas acaba prejudicando toda a população, né? Já soube da notícia que não tem ônibus. É o Brasil, né? Bom dia, Brasil. Tudo parado. São oito e cinco da manhã. E essa é a realidade. Que o brasiliense vai ter que enfrentar no dia de hoje. São oito e vinte da manhã e as paradas de ônibus estão lotadas aqui em Ceilândia. Passageiro não sabe o que fazer pra chegar no seu destino. Não tem muita opção. Esperar e esperar. Sem ônibus circulando, a alternativa de quem precisa ir pro trabalho é essa aqui, ó. Pegar o pirata, correr o risco no transporte ilegal. E o aplicativo não tem como, porque é muito caro, né? Você tentou? Tentei. O que apareceu pra você? Cinquenta reais, né? Eu falei, não dá não. Qual que é teu nome? Olha aí, vai pra dentro da ônibus. Gente, esperando pelo ônibus aqui na parada. É muita, muita gente. Deve ter presente aqui desde cedo tentando pegar ônibus e não consegue. Pra onde a senhora vai? Vou pro Bandeirantes. Núcleo Bandeirantes? É. Vai pra trabalhar? Vou. Vou trabalhar. Vai chegar atrasada no trabalho? Com certeza. E o que a senhora acha disso? Ah, uma surpresa, né? Porque não avisou que o cheque ia parar. Não, tô saindo do trabalho. Tá tentando chegar em casa? Tá tentando chegar em casa. Então o senhor trabalhou a madrugada toda, tá tentando chegar em casa pra descansar e não consegue? Exatamente. Já vai dar nove horas? Já era pra você estar em casa há muito tempo? É, já era pra tentar. Não, são nove horas. Aí fica difícil, né? Aqui no recanto da Izemas, o passageiro também tá tendo que enfrentar o transporte pirata pra poder chegar no seu destino. Esse ônibus aí tá indo pra rodoviária e olha só, super montado. As pessoas estão se espremendo dentro do veículo pra poder conseguir chegar no seu destino. É uma humilhação que a gente passa. Aqui no terminal do BRT em Santa Maria, tá tudo vazio. As pessoas já sabem que nem precisam vir até aqui pra não dar viagem perdida, porque não tem ônibus, tá tudo em greve, tudo parado. E são cerca de 2.500 ônibus em todo o Distrito Federal. A greve dos 14 mil rodoviários afeta nada mais, nada menos do que um milhão de pessoas por dia. Eu acho que eles têm que lutar pelo direito deles, mas não prejudicar a gente assim, né? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti